Programa Evidência, oferecimento, é dessa, a escola da vida da gente. Bose Embalagens, agora com nova loja em São Silvano. E de volta eu quero mandar parabéns para pessoas queridas. Na sexta-feira, dia 30 de setembro, foi aniversário de Liliane Carzelli Simonacci. Linda, maravilhosa e um encanto de pessoa. Parabéns, feliz aniversário e todas as alegrias para você. Na segunda-feira, dia 3 de outubro, é dia de Jerusa Furlan. Parabéns, feliz aniversário e é claro, a todos vocês que também comemoram seu aniversário nesses dias próximos, sintam-se abraçados. É um grande prazer poder homenagear a cada um de vocês, chegar até na sua casa e sentir esse abraço, mesmo que à distância. E falando em parabéns, de parabéns também está o Rotary Club. Realizou na última quinta-feira seu jantar-desfile maravilhoso, um evento assim, realmente de tirar o chapéu. Parabéns também para as lojas participantes. É claro, Fiorita, Marchê e Valéria Felisberto. Foi um show de beleza e solidariedade. E é claro que o nosso Evidência esteve presente. Para quê? Para mostrar para você. I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall, you just walk through it. Moda, beleza, sofisticação e solidariedade. A combinação perfeita. Esta é a noite promovida pelo Rotary Club de Colatina. Desfile e jantar beneficente, aqui no cerimonial Simonacci. Com a participação das lojas Fiorita, Marchê e Valéria Felisberto. Uma noite cheia de glamour e encanto que você confere junto com a gente. Nem tempos de voluntariado é fundamental que a moda do comprometimento com a sociedade cresça cada vez. E o Rotary Club tem esse lema, o comprometimento em servir. Dar de si antes de pensar em si. E foi com esse intuito que realizou o desfile e jantar beneficente. Com o lançamento das coleções Primavera, Verão 2011 e 2012 das lojas Fiorita, Marchê e Valéria Felisberto. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we did, didn't think about it, just went for fit. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you here. As três lojas mostraram as principais tendências, cores, padrões e novidades do mundo da moda. A primeira na passarela, ao som de Gabriel Felipe, foi a coleção de Valéria Felisberto. Se lembrar dos planos que eu fazia, até pensar que um dia não ia mais dar certo. Sabe, por mais que a gente cresça, por mais que eu te conheça, não ia mais dar certo. Sabe, por mais que a gente cresça, por mais que eu te conheça, não ia mais dar certo. Sabe, por mais que eu tenha sorte, por mais que eu seja forte, não ia mais dar certo. Se lembrar dos planos que eu fazia, até pensar que um dia não ia mais dar certo. Stefane, como está sendo participada essa noite? Olha, eu fico encantada. Me fala, está lindo ou não está? É uma coisa linda, os modelos, a ideia. Eu achei muito interessante o estilo, quer dizer, foi temático. É uma coisa que a gente não acha que é direto. Então, assim, eu fico muito feliz porque num cotidiano igual o nosso, corrido, trabalho, filho, marido, você sai numa quinta-feira, vamos no jantar árabe, ver um monte de coisa bonita, nossa, é muito aprazível, né? Ao paladar, que está uma delícia, e aos olhos. Eu adorei, achei muito legal, muito bonito, a iniciativa. Eu vou ser sincera, eu acho que Colatina não perde para centro, como Vitória, como Rio, em hipótese alguma. Está sendo maravilhosa. A noite propõe para a gente momentos bonitos, a iniciativa do roteiro para nós é maravilhosa, traz ao público latinense o motivo, a participação, né, de você participar, ser alegre e contribuir para o bem ao próximo. Quem ama sapatos pôde se encantar com os modelos e novidades bacanas da Marché, que darão um toque especial ao seu look. Música 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 Doutora Sandra, o que você achou, né, dessa noite especial promovida pelo Rotary? Agradável demais, uma quinta-feira, assim, sensacional. Está de parabéns o Rotary Club, pela iniciativa de patrocinar, ajuda o próximo, isso é uma coisa muito bonita. E o desfile estava lindo, né, todas as lojas, as peças mostradas, maravilhosas. Ah, é muito bacana, eu acho que é uma noite muito especial, não só pelas comidas que estão sendo servidas aqui, pelas pessoas que estão aqui frequentando esse ambiente, mas sobretudo pela causa que se propõe a entidade, que é de angariar recursos visando o bem do próximo menos favorecido. E seria muito interessante que outras entidades promovessem encontros como esse que nós estamos vivendo aqui hoje. Música Para fechar a noite de glamour, quem subiu a passarela montada no cerimonial Simonace foi a loja Fiorita, moda praia e também looks modernos e elegantes para diversas ocasiões. Música 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 Foi muito bacana participar de uma noite como essa e ainda poder contribuir com o Rotary. As lojas estavam lindas, as roupas estão muito bonitas também da Rita, a Rita está de parabéns. Os sapatos maravilhosos, eu sou suspeita porque eu amo sapato, muito lindos, as joias da Valéria maravilhosas também. O jantar foi perfeito, está tudo muito bonito. O Rotary Clube de Colatina mais uma vez dando um show de solidariedade, realizando uma noite mais que especial, cheia de solidariedade e também de beleza. Aqui comigo a presidente do Rotary que vai poder nos falar como é mais uma vez realizar um evento desse porte de Norá. Olha, realizar um evento desse porte para o Rotary, para a sociedade colatinense, é um orgulho muito grande porque a gente não trabalha sozinho, nós precisamos da comunidade, porque o Rotary nós temos um lema, dar de si antes de pensar em si e conheça si mesmo para envolver a humanidade. Então aqui a gente está envolvendo a sociedade toda, né? E o Rotary é isso que vocês viram naquele telão. É humanitário, nós vimos ali que ele, a poliomielite é um dos trabalhos mais sérios de Rotary, né? É um dos nossos objetivos maiores, é alfabetização, a saúde de um modo geral. E o Rotary é isso aí, a gente está aqui para servir e sempre com a ajuda da sociedade. Então os clubes, a gente é envolvido e nós temos Rita que é nossa vice-presidente. Então com esse desfile que ela fez, onde a gente envolveu a Valéria, a Machê, Valéria Felisberto, a Machê com calçado, né? E quer dizer, a gente uniu o útil ao agradável, né? E esperamos que este evento nós vamos repetir todos os anos, contando com o apoio da sociedade colatinense, né? Os nossos companheiros, a gente viu todo mundo aqui trabalhando, ajudando. Então isso é que é Rotary. Após prestigiar a beleza das coleções, os convidados puderam saborear um delicioso jantar árabe. A noite foi perfeita. Gente bonita, descontração, decoração ao estilo. Um evento que valorizou a moda, a beleza e o amor. O amor ao próximo. Parabéns mais uma vez ao Rotary. E a noite foi realmente um sucesso. Parabéns também a todas as lojas participantes. Em especial, eu gostaria de mandar um abraço, né? Pra Rita, da Fiorita. Sempre muito atenciosa, sempre muito simpática e realmente arrasou no seu desfile. Um beijo a todos vocês e, é claro, muito mais sucesso. A nossa edição continua, mas um pequeno intervalo vem por aí. Já, já eu mostro pra vocês muito mais. Tchau. 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 Tchau.